Eles estão tentando também ser com esse domínio loto, seria interessante o Fallen agora com a WP que tá cravado por ali, fazer o trabalho de retomada né, não precisa do controle daquela região no início do round. Bolt eliminado, tudo nas mãos do Boltz com 15 segundos, o Neo vai encontrar uma K47 pra trabalhar, tem aqui agora uma granada, era uma decora e o Boltz não teve medo dela e acerta o tiro na força do Neo. Neo, pegou, pegando o segundo, não conseguiu a finalização, vai ter que sair de qualquer jeito o Feiro agora, com 15 segundos esse K precisa garantir esse plant da C4, mas tá em boa posição pra atrapalhar isso tudo aqui o Neo, vai fazer a molotov e o Feiro, olha o Neo nas costas, pegou o primeiro, pega o segundo, os Nex, ponto do Vitor Pro mais uma vez. Tira na porta, procura ali atrás, vai escalando aqui na queda, onde o Coldz está escondido por enquanto né, tá naquele cantinho da esquerda, vamos ver se o Snacks vai entrar cravado nesse espaço, ele tem muitos lugares que ele tem que olhar, o Coldz vai marotando, Snacks, 30 segundos no final do round, vai entrar de costas, encontrou um bom pixel, o Coldz garante o round desse K. Ufa, ele procura um ângulo pra pescar, escapa da flashbang, lá vem a tropa entrando, o Coldz, segura um, o Boltz aparece também e consegue defender muito bem. Olha só agora o Biari, o Coldz aproveita a smoke ali no meio do Bombo Site pra surpreender mais uma vez, e o Pasha corre pras colinas, Pasha Bíceps, não tem caminho pra você aqui, ponto do Brasil, 9 pra SK. E esse smoke eu vou começar a usar, hein, smoke. Gosto de madeira, as jogadoras já sabem disso, Neo tenta segurar o Coldz, a Coldz vence o duelo, o Taco vai correndo pra C4, vai chegar na bomba agora, clicou, vai tentar dar o combate aqui o Biari, leva o melhor pra cima do Taco, e o Coldz não tem mais tempo de nada, vai morrer junto com a C4, ponto do Virtus Pro, garante o clutch o Biari. Garante o clutch o Biari, ai, que frase doída, que round do Taco ali pelo meio. Mas as smoke não conseguem, Fallen vai avançando, Taz não consegue duelo contra ele, Bombez, ele leva o terceiro, e o Neo, sozinho, não, troca com a equipe brasileira, ponto do SK, é só o desarme desse 4 que falta, e a equipe do SK vai garantir então o décimo ponto do placar. Seu aqui vai ser pra A. É round perfeito porque dessa vez o Boltz tava no redondo. O Biari continua maroto, mas o Coldz vai se mexendo um pouquinho, o Taco troca tiros, vem a indireção AB, o Coldz não morre, o Taco leva o dele, busca o Neo, vai encontrar mais um, bom Taquinho, vai buscar, não, acertou o HS, mas não finalizou o Taz. E o Coldz no bom site, sambando, preso ali naquela região, veio Fallen pra ajudar ele, buscou o primeiro, o Coldz leva mais um, e ai, é só o Pasha contra 4, 10 segundos, não há tempo do Pasha eliminado. Round da equipe brasileira, SK pontua de novo, passa pro bom site agora, a C4 do Neo, ele e o Taz pra trabalhar esse roundzinho, o Coldz não tem informação de onde estão os jogadores, vem devagarzinho, vem defininho, procura, onde estão os adversários, estão jogando juntos. Coldz se aproxima, vai encontrar agora com o Taz, que bola do Taz, e agora o Virtus Pro tem o ponto do torneio. Dois match points, pra que polonesa, dois championship points, quiser. Lá pra baixo, a equipe da SK com cautela, olha só o momento pra vir devagarinho, o Pasha durou a volta, pode levar o taco de costas, lá vem o Pasha, mas o Coldz tá de olho, e o Neo, sozinho, levou o primeiro, e o Boltz faz a finalização, tem o Defuse Kit, olha a Xai gritando muito, exatamente o que tá todo torcedor brasileiro fazendo agora. Vamos esse cara, 15x14, vai precisar gastar ela imediatamente, porque eles já estão chegando aqui pela queda, lá vem o Boltz, tá escondido na pedra, passou por um ano com o escritório Neo, mas o Boltz levou um, dois, três, quatro, Boltz, segura o spray, Boltzão, acaba com a equipe do VP sozinho, 15x15. 4 rounds, eles ganham, vambora, ela vem agora pra cima do Fer, vai buscar o Thais, C4 no chão, se esconde, aparece o Fergode, vai fazer seu smoke pra se proteger também, o Pasha vai tentar acertar ele, não consegue, bom trabalho do Fer, protege aqui o máximo que dá, mas também pode entregar, deixa, deixa C4 pra eles, fica, tá bom, tá bom já, tá muito exposto, o Fale não tem como te dar a você. Bialha vai escutando a movimentação, vai ser pra cá, tem 20 segundos esse cara, por favor, olhem pra esquerda, vem a Flash, olha o Boltz, ai meu Deus do céu, passou direto, caem os dois, Bialha é derrubado agora, mas o Pasha faz a finalização, e o Pasha busca o match point, mais dois pontos do campeonato pro Virtus Pro. É só mais um roundzinho, o outro, 30 segundos no final do round, esse cara vai acertando agora em direção a B, onde já tá um jogador posicionado, Snacks ali dentro do bom site, os dois chegando já pela varandinha, vem ali o Boltz, 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 sai do ponto, tiro do Snacks agora, sabe onde ele tá, vai segurando, olha aqui esse cara, Snacks, pressionado, vai ser eliminado, já veio com a C4 na mão, o Fer não queria nem saber, e agora só o Snill, 1 contra 5, escolhido, não vai ter muita esperança nesse round, ele pode tentar fazer alguma coisa, aumentar o KD, vamos ver o que ele vai aparecer, ele tá 32 barra 20 nesse jogo, tiro, mas não matou, a pedra protegeu, a pedra protegeu, vai aqui buscar, o Boltz procura nas costas, o Boltz acertou, agora o Varado finaliza, 1 contra 2, Boltz e o Fallen não sabe onde tá o Snacks, querem essa informação antes de qualquer coisa, tem bastante tempo esse cara, olha o Snacks, procurou, encontrou, errou, errou o tiro, já tá muito machucado, já sabe onde ele tá, vai plantar C4 aqui o Boltz, e aí, Snacks, faz uma smoke, faz uma flash, vai se reposicionar, vamos ver esse cara como trabalha, Boltz se esconde, o Fallen também, ai, 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 18 a 17, o Snacks abriu, o Boltz tá plantado no meio do nada, eliminado, Fallen contra o Snacks, Snacks contra o Fallen, olha só o tempo, vai aqui o Fallen tentando marotar, o Snacks vai entrando, e o Fallen marotou! Começa todo mundo a um peteleco da eliminação, vem ali o Nil de fininho, Fallen, avançando, caiu o Boltz, não faz a vingança ainda, o olho pra baixo, o Boltz vai aparecer agora, surpreende, surprise, my friend, pra não dizer outra palavra, e o Fer, com aquele 6 de vida, busca a virada de volta, esse cara tá na frente de novo, Guizão! Vem aqui a flash, o Fallen vai escapar dela tranquilamente, tem o companheiro do Fer ali debaixo, o Fer, deu a cobertura, elimina mais um, e o Taz, é só o Taz, é só o Taz, e ele tá no chão! Eliminado SK, é a grande campeã do Epicenter 2017, absurda performance nessa grande final, que que é isso? Que jogo meus amigos, parabéns, parabéns pros dois lados envolvidos! Olha, é isso mesmo, vocês aí, que assistiram, estão aqui com a gente, vocês fazem parte dessa história! Vocês fazem parte, olha só, aqui vamos experimentando, a gente viu o Taz... 109 mil, Guizão! 109 mil, o pessoal chegou ali no finalzinho aí, rapaz, haja coração, o Boltzão ali não tá acreditando, né? Guizão, foi um prazer estar aqui contigo, transmitindo essas emoções pra galera, pessoal, muito obrigado! Se vocês gostaram, deixa aí seu like, seu follow, se inscreva nos nossos canais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, é muito importante, no YouTube! Que você siga o nosso trabalho também, obrigado a todos mais uma vez, pelo carinho, pela paciência, parabéns mais uma vez pra minha avó também que tá de aniversário hoje, esse título foi pra ela! Fala, tô, passa, mal, rapaz! 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 Quem mandou você mentir?